Olá, meus amores! Muita paz pra vocês, muita energia positiva, muito amor. Eu espero que você receba essas energias que eu estou emanando aqui nesse momento. Espero que você compartilhe desse momento de muita reflexão interior. Bom, então, convido você a assistir mais uma aula de hoje. Espero que venha contribuir da melhor forma possível para o seu aprendizado. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Estou trajando um jaleco branco, uma blusa preta, uso óculos. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município. Tem uma frase também, né? Caminhos da Educação. E muito bem acompanhada da minha coleguinha, intérprete de hoje, Cristiane. Então, sejam bem-vindos para essa aula de Geografia, que é uma aula do nono ano, que é a nossa aula 8. E, mais uma vez, eu sou a professora Rosivânia. Vamos lá para a nossa próxima aula. Então, qual será o tema da aula de hoje? Uma vez que a gente vem trabalhando vários continentes, a gente vai dar continuidade a isso, né? Já falamos da Europa, já falamos da Ásia. Todas aquelas particularidades que tem da Ásia. Agora, nós vamos falar desse continente maravilhoso, que é a Oceania, gente. É um continente cheio de coisas diferentes, de paisagens maravilhosas, de praias paradisíacas, de, vamos dizer assim, com animais diferenciados, que a gente só encontra neste canto do planeta, como os cangurus, os koalas, né? O dragão de Komodo, né? Então, até um desenho que a gente tem também, né? O Diabo da Tasmânia, que é totalmente diferente comparado lá no desenho. E que também, eles, né, se atribui aqui a essa questão da Tasmânia, que também faz parte da Oceania. Então, nós vamos falar dessas ilhas maravilhosas aí, com suas paisagens naturais belíssimas, e que são, vamos dizer assim, pontos turísticos, de atração turística de diversas pessoas pelo mundo, por conta das belezas naturais, que nós só vamos encontrar quase praticamente aí na Oceania, com aquelas águas maravilhosas. A gente está acostumado a ouvir. Então, quando a gente fala da Oceania, nós estamos falando dessa região aqui do planeta, né? Onde a gente tem uma ilha principal que a gente chama de continente, que é a parte continental da Oceania, que a gente chama da Austrália. Para falar a verdade, quando a gente diz assim, a Oceania, aí todo mundo só aponta para a Austrália. Mas essas ilhas todas que vocês estão vendo, e que também não estão vendo, e que estão aí nessa parte, por conta da escala do mapa, né? Que elas não pegam, elas pertencem à Oceania. Então, a Oceania, a gente tem essa parte da Austrália, da Nova Zelândia, né? É de, vamos dizer assim, né? Que é essa parte maior aí. E depois nós temos a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Então, são regiões aqui que têm essa característica de ilhas paradisíacas e que fazem parte da Oceania. Embora no mapa lá, quando a gente diz Oceania, aí todo mundo aponta para a Austrália. Porque, na realidade, é uma ilha de extensão continental. E ela é entendida nesse universo aí como a parte continental da Oceania. Você sabe que ilha é essa poção de terras que é cercada de água por todos os lados. Mas, como ela tem uma grande extensão, ela é considerada, no caso, uma ilha continental. Bora entender assim, né? Ah, tem um fato interessante aqui que a Pro não pode deixar de falar. Não tem a ver com a Oceania, tem a ver com as linhas imaginárias. Mas, bora fazer aí um chamamentozinho lá naquela época do sexto ano que você estudava. A gente tem aqui a linha internacional da mudança de data. Que, quando a gente dá aula para vocês, você fica, mas como assim, Pró? Passando dessa linha é um dia a mais, ou passando dessa linha é um dia a menos? Bora entender assim. Tudo que está aqui, desse lado aqui. Digamos, hoje, eu gravo as quintas-feiras. Então, desse lado aqui da linha já é quinta-feira. E desse outro lado aqui da linha é quarta. Se eu vou nesse sentido aqui, né? Do oeste para leste, eu mudo de quarta para quinta. Mas se eu venho no sentido de leste para oeste, eu mudo aqui, ou desculpe, de quinta para quarta. Mas se eu venho no sentido leste para oeste, eu mudo de quarta para quinta. Simples assim. Passou por essa linha, eu mudei de dia. Aí eu preciso ou acrescentar um dia, tipo no horário de verão, que chega meia-noite e a gente diminui uma hora, ou chega meia-noite e a gente acrescenta uma hora, a depender se é no período do início ou do final do horário de verão. A mesma coisa é aí. Se eu passo por essa linha, hoje eu estou aqui na quinta-feira e eu vou nesse sentido, eu vou ter que atrasar um dia. Eu vou ter novamente uma quinta-feira, porque lá vai ser quarta-feira ainda. Aí se eu passo a linha neste sentido, aí eu saio de quarta automaticamente para quinta. Então, porque ela é a linha de mudança de data. Então, aí, às vezes, a gente quando dá aula nisso, é como assim, Pró? Exatamente como ocorre no horário de verão lá. Então, já é convencionado isso, que a partir dessa mudança, a gente tem, no caso aqui, hoje, como eu gravo numa quinta, aqui seria quarta e aqui quinta-feira. Só para a gente fazer essa lembrança aí das aulas lá do sexto ano. Como eu chamei a atenção para vocês, tem uma série de características, que é a questão dos animais exóticos, dos corais, as formações rochosas nas áreas dos desertos. Aqui é o dinheiro da Austrália, do australiano. Então, na realidade, são coisas muito particulares deles. Embora esse espaço quase todo aqui já foi colônia, inclusive a própria Austrália, que expulsaram praticamente, a Pró não quer muito adiantar essa parte da história, porque vai ser mais adiante, que expulsaram os povos nativos, os aborígenes, para essa área aqui do deserto e ficou com essa área aqui mais úmida, perto das barreiras de corais. Porque aqui tem uma barreira de coral, gente, que é vista do espaço, essa barreira de coral, de coral australiano. Então, tem uma série de coisas aí que a gente vai... Aqui é a Tasmânia, né, gente? Aquele desenhozinho, o diabo da Tasmânia, o nome do personagem. Ele fala aqui que é dessa região aqui do planeta. Então, vamos lá fazer essa viagem pela Oceania. Como eu falei para vocês, além da Austrália e da Nova Zelândia, a gente tem essa divisão dessa forma aqui, Melanésia. Então, a Melanésia, o próprio nome já está dizendo, está ligado à questão da melanina. A gente chama de Ilhas Negras. A população que vive nessas ilhas, aí, elas são negras, né? De pele negra, de pele escura. Então, na realidade, eles aqui têm toda uma característica religiosa, semelhante. Boa parte até dos filmes que a gente assiste, né? É claro que a indústria cinematográfica, né? A gente exagera também muita coisa. Mas tem muita característica, assim, de misticismo aí referente a isso. A Micronésia, como o próprio nome já está dizendo, né? São as pequenas ilhas. E essa área aqui da Micronésia, que pega, né? Praticamente parte do Oceano Pacífico. A Melanésia, ela já fica, né? Com essa parte aqui, né? Do Oceano Índico, injunção também, né? Com o Oceano Pacífico. E tem a Polinésia, que são as diversas ilhas aí espalhadas por esse, vamos dizer assim, por esses oceanos. Então, essas diversas ilhas, elas vão formar a Polinésia. A Poli, né? Vem da ideia de vários. Migros de pequenas ilhas, Melanésia, ligado, né? A cor da pele da população. Mas o que a gente, praticamente, quando se estuda da Oceania, os países que a gente mais estuda é a Austrália, é Papua, Nova Guiné e Nova Zelândia. Principalmente a Austrália e Nova Zelândia, porque são considerados países ricos. É tanto que, quando a gente estuda aquela divisão, países do norte, países do sul, aí vem aquela linha toda que faz essa curva enorme para pegar a Austrália e botar nessa parte do norte, da linha do norte. Não sei se vocês se recordam dessa linha. Então, as ilhas que compõem a Oceania, ela tem diversas origens. Então, são ilhas coralinhas, que o nome já vai dando ali, são ilhas que têm a característica de formação em forma de corais. É um tipo de formação menos comum. O seu desenvolvimento ocorre quando os recifes de corais fixam sobre as rochas sub-imensas. E aí, você vai ter toda aquela formação de corais que, diga-se de passagem, eu já citei até um pouquinho, a pró acabou adiantando, a gente tem essa barreira de corais que é considerada a maior do mundo, que é onde você vai perceber ali, até do espaço, dá para você ver essas barreiras aí. E elas justamente se formam porque essas rochas, a gente está no círculo de fogo do Pacífico, então significa que tem muitos vulcões, tem muitos terremotos, tem muitos maremotos, tem muitos tsunamis nessa região aí. Inclusive, tem até um filme que mostra um dos maiores tsunamis que já teve, a morte de diversos turistas, justamente pelo fato de estar, da Oceania, estar numa área de grande instabilidade tectônica. Então, está o tempo todo as placas se movimentando, essas placas aí deixando brechas, acaba entrando em erupção e tem os maremotos. Então, as ilhas vulcânicas têm origem na consolidação do magma, no assoalho oceânico, que é o solo, vamos dizer assim, do oceano, e aí esses vulcões, eles entram em erupção lá no mar, e aí vai subindo, subindo, subindo até que uma hora você percebe ele na superfície. Então, nesse momento que a gente está falando aqui agora, pode estar se formando uma nova ilha lá na Oceania. Atol, um atol é uma ilha oceânica em forma de anel com estruturas coralinha e de outros invertebrados, constituindo em seu interior uma lagoa sem nenhuma aparente conexão com as roças da crosta. Então, você tem o topinho ali, que é o meinho da ilha, e depois forma tipo um anelzinho em volta, e fica uma piscina natural entre essa parte que se formou que a gente chama do atol e a parte central ali da ilha. Então, só você imaginar isso, dessas piscinas naturais aí, já é muito belo só imaginar. Imagine você viver alguns dias aí nesse espaço, passar férias aí nesse espaço. E os arquipélagos, um arquipélago é um conjunto de ilhas que, além de estarem próximas umas das outras, possuem a mesma origem e estrutura geológica. Porque, normalmente, o que é um arquipélago? É o coletivo de ilhas. Mas, para ser considerado mesmo um arquipélago, eles têm que pertencer ao mesmo conjunto geológico, ou seja, a mesma formação ali, todos eles têm que ter o mesmo tipo de rocha, do mesmo período que foi formado. Então, quando se observa isso, se chama de arquipélago. Senão, são ilhas diversas que se formaram ali juntas, né? Só para vocês não errarem isso aí. Mas, vamos ver como é que é isso mesmo na prática, isso que eu acabei de dizer. Então, olha aqui o que eu falei para vocês, que a maioria das ilhas são vulcânicas, né? Então, a gente tem aqui o magma no interior da Terra e que ele entra em erupção, mas que você não percebe muito porque o oceano está ali e está cumprindo, né? Então, esse magma pressiona e nasce um vulcão no fundo do mar. Aqui você está vendo esse vulcão. Aí, entra novamente a erupção, então, essas seguidas erupções, aumenta o tamanho dos vulcões submersos. Aí, ele vai aumentando. Mas, ele vai deixando material poroso aqui, o que vai depois ajudar na formação dos corais, né? Por isso que o coral, ele é meio poroso e aí, os organismos vivos, porque o coral é um organismo vivo, eles vão ali se depositando dentro, né? Desses poros, né? Das rochas. Porque elas entram em contato muito rápido com a água, elas vêm, né? Em temperaturas elevadíssimas, entram em contato com essa água e aí, acabam, né? Liberando esse vapor e formam, né? Craterinhas, né? Buraquinhos nessa rocha aí. E aí, o vulcão cresce até atingir a superfície e se tornasse uma ilha. Então, o que é que você tá vendo aqui, né? Você tá vendo, né? Essa parte aqui, né? Do topo do vulcão. Aqui é o cone vulcânico, aqui a câmara vulcânica, por onde, né? Passa assim. E ele vai continuando aí. Esse material que vai saindo vai dando espaço, eles vão se solidificando e vai dando espaço para a formação dos corais. No caso do atol, ele aqui, ó, se forma, são cristalizações que se formam em volta. Aqui, aí fica essa partezinha da água, a partezinha aqui da ilha. Inclusive, né? A gente, uma das ilhas vulcânicas mais conhecidas do mundo, né? Norte-americana, que é o Havaí, todo mundo, né? Já viu pelo menos alguma imagem dela. Percebe a cor escura, tal, né? Das rochas, mas de qualquer forma, você vai perceber que ela é formada nesse processo aí. Então, às vezes, esse vulcão, ele, né? para a atividade e, mas na grande maioria das vezes, já que a gente está no ciclo de fogo do Pacífico, boa parte deles vão continuar ativos durante muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos aí. Então, só para vocês entenderem como é que são formadas as ilhas, né? As ilhas vulcânicas. Então, olha, gente, olha que lindo as ilhas aí, né? Eu coloquei algumas só para chamar atenção. Lembra que eu falei que a gente tem a divisão das ilhas maiores da Austrália e da Nova Zelândia e essas outras ilhas menores elas são agrupadas assim, né? Por essa divisão regional aí. A Melanésia, que é o que eu disse, né? Das ilhas dos, digamos assim, é o que o texto significa ilhas dos negros. Então, são várias. Olha, gente, aqui a parte da ilha, olha aqui a parte próxima, como é linda a cor dessas águas. Olha para isso. Olha que coisa maravilhosa isso aí, né? Então, tomara pronto. dinheiro em dia para poder visitar esses lugares também, né? Então, proveniente do grego, o termo Melanésia significa a ilha dos negros e aí você tem Papua Nova Guiné, República de Vanuatu, República das Ilhas Finge e o arquipélago, né? De Nova Caledônia. A gente tem a Microné, aqui são as ilhas Salomão também, que é um tipo de ilha, são as ilhas Salomão. Então, são várias ilhas aí, né? Que formam esse arquipélago aí, né? As ilhas Salomão. A gente tem aqui as ilhas Marcha, né? Que a gente direto ouve falar, né? Delas. Então, formada por mais de 2.500 ilhas, coralinhas e bucânicas, que são formadas naquele processo que a PRO acabou de mostrar, né? Palau, Nauru e Quiribari, né? Quiribati, desculpe. E aí, o que acontece? As ilhas Marcha são, bora dizer assim, né? Uma das mais famosas dessa da Microné, que são as pequenas ilhas. E essa aqui é uma ilha que diferente do que a gente está acostumado, que normalmente, né? A gente tem ilhas bem mais redondinhas. Aquela ideia, né? Que a gente tem de ilha redondinha. Aqui, quando você chega na Oceania, você tira um pouco essa... essa característica. A Polinésia, né? Eu coloquei a ilha de Borabora, que é, né? Ponto turístico, bora dizer assim, da nata, né? Da sociedade mundial, que abrange milhares de ilhas, né? E arquipélagos situados no Pacífico Central. Aí, a gente tem Samoa, Tuvalu, Taiti, Ató de Mururuá. Esse Ató de Mururuá aqui, quem estuda um pouco, né? Falando sobre essa questão da geopolítica, percebe que a gente tem direto, né? Testes nucleares feitos aí e que tem até chamada atenção bastante, né? Da população mundial com esses testes que a Coreia faz direto nessa região. Então, esses grupos de ilhas têm as características que eu falo principalmente aqui, né? Essa arte que vocês estão vendo aí, esse desenhozinho é relacionado às ilhas da Melanésia e que a gente vê esses filmes de Indiana Jones, esses filmes, né? De... Embora dizer assim, de... o sismo que tem e que sempre tem um enigma, tem alguma coisa para você desvendar, para você, né? Poder ali pegar os tesouros dessas ilhas. Então, tem muita coisa na indústria cinematográfica que mexe com o imaginário dessas regiões aí. Então, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira, vou deixar para você fazer as pesquisas aí e poder, né? Tirar as suas próprias conclusões referentes a isso, né? Então, boas pesquisas aí, qualquer coisa, vai lá nos comentários e faz um comentáriozinho para a Pro sobre o que você acabou descobrindo. Então, nós temos aí os aspectos físicos. Esses aspectos físicos, olha o que eu falei para vocês, que normalmente quando a gente vai estudar a Oceania, a gente leva em consideração a Austrália, a Nova Zelândia, não é isso? E às vezes ainda eles também colocam um pouco para pôr a Nova Guiné, mas principalmente a Austrália. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, um mapa altimétrico que leva em consideração a partir da altura do mar. Então, você vai ver aqui que a gente tem umas áreas mais elevadas, né? Aqui ao centro, mas também a gente tem uma grande área de deserto. Por quê? Porque nós temos aqui, né? Essa cordilheira que é uma cadeia de montanhas e que os ventos que se formam aqui, que vem com essa umidade aqui, eles não conseguem ultrapassar e trazer a umidade para esse espaço. Então, forma-se uma barreira orográfica, tipo a que ocorre no nordeste brasileiro. Então, o que acontece aqui? Essas nuvens, elas vêm carregadas do oceano, principalmente por conta de que a Austrália é cortada pelo trópico de Capricórnio, então eu vou ter características tropicais e características subtropicais aqui. E aí, essas nuvens, elas se chocam nessa cordilheira, que é essa grande barreira aqui. Ela precisa desaguar, então eu tenho uma área bastante úmida nesse espaço, e quando elas conseguem ultrapassar essa cordilheira, elas já estão secas. então eu vou ter aqui diversos desertos, o deserto de Sintos, que a gente tem aqui, o grande deserto de Vitória, então eu tenho essas regiões aqui. Aquele filme em Austrália mostra um pouco essa parte aí do planeta, ou da Austrália, e que chama a atenção da própria, vamos dizer assim, exploração das colônias britânicas aí nessa região, que eles ficaram com essa parte aqui, que era mais úmida, e jogar o povo nativo, os aborígenes, para essa parte aqui do deserto. Quem assiste o filme em Austrália percebe muito isso. Então eu vou ter essas áreas mais baixas aqui, as áreas de planaltos aqui nessa região, que vão ser principalmente a parte dos desertos, e as cordilheiras. Então não tem um muito alto, a não ser essa parte aqui. Mas assim mesmo, as altitudes não são muito elevadas nessa região. aqui do mundo todo, só para vocês entenderem onde é que a gente está falando aqui do planeta, só para se situar. A mesma coisa a gente tem aqui, na Nova Zelândia, que a gente tem a ilha do norte, a ilha do sul, e você vai perceber que as áreas mais elevadas vão ser predominantes aqui na Nova Zelândia. Bom, então de vegetação, aí você aqui logo de cara, você vê as savanas, as pradarias, essa parte mesmo da região um pouco, vamos dizer assim, mais voltadas à escassez de água e tudo. A gente tem também aqui nesse espacinho aqui, tem muita questão da vegetação de deserto, onde você vai encontrar os climas mais quentes, vamos entender aqui, então você vai ter também essa formação da área dos desertos. Então eu vou ter desde vegetação de deserto, vegetação de altitude, vegetação, mediterrânea, as savanas, principalmente aqui, essa parte aqui embaixo, vão ser muitas savanas, só para a gente entender são essas áreas mais parecidas mesmo com os campos. Eu vou ter aqui a vegetação de deserto, porque aqui se fosse para a gente preencher, ia colocar a vegetação de deserto aqui nessa região, onde você vai ter a vegetação mediterrânea também, aqui, bem aqui nessa partezinha, já aqui perto do finalzinho, a tropical, onde você vai pegar na parte acima da região dos trópicos. Então, a sub-tropical aqui abaixo, nessa região, mas precisamente aqui nesse espaço. Então você vai perceber que essa área aqui, a gente tem uma predominância mesmo da vegetação de deserto. Então, o que é que eu estou querendo dizer? que é xerófila, é adaptada a pouca água, questão também de duas estações ali, onde uma é mais seca e a outra é um pouco mais chuvosa, que não quer dizer que são muita água. E, em compensação, essa parte aqui das florestas, eu vou pegar aqui o litoralzinho aqui, onde a gente vai ter a maior quantidade de umidade, que é onde a gente tem a vegetação, um pouco mais, bora dizer, exuberante aí nesse espaço. Bom, dentro dos climas, aí, como eu falei para vocês, a área de deserto, o clima, a vegetação deserta que a gente tem aí. Só para a gente entender, os grasslands, acho que seja assim a tradução, a gente vai pegar a área, digamos assim, das pradarias, do cerrado, por aí, aqui, a região, o clima temperado, aqui nessa região, aqui onde a gente vai pegar. E o que é que eu tenho aqui de clima temperado? As quatro estações definidas, você, quando chegar no verão, vem todas as características do verão, quando chegar no inverno, todas as características de inverno, com o frio, com a baixa temperatura e tal. e quando chegar no período da primavera, aí vai ter a estação das flores, então são estações bastante definidas. Outra que a gente deve observar também é a área tropical, como é cortada aqui pelo trópico de Capricórnio, então essa região aqui é onde eu vou ter essas características de clima mais quente, um pouco mais úmido, tem toda essa característica aí. E aqui no topo, na equatorial, com grandes áreas, de formação em verde, que foi o que a gente tinha antes, e aqui se é equatorial, porque está bem próximo da linha do Equador, até, vamos dizer assim, bem próximo mesmo, quase que cortado pela linha do Equador, então você tem aqui essa parte equatorial, com características de chuvas abundantes, sempre úmido, então é bem, é bem, vamos dizer assim, definido mesmo essa questão dos climas na Austrália. Bom, chegou a nossa hora da revisão, e para chamar a atenção para vocês, o que a gente viu aqui, nós estamos falando de ilhas, na sua grande maioria são ilhas voltadas mesmo para a agricultura, não tem um grande processo de industrialização, até porque são ilhas pequenas, e também o que a gente vai ter, como países ricos, como eu falei anteriormente, a gente tem a Austrália, que tem um certo grau de industrialização, um certo grau de desenvolvimento, mas, em compensação, a grande maioria das ilhas mesmo vão viver do turismo, vão viver das atividades agrícolas, então não tem aquele, aquela, eu bolo dizer assim, aquela economia expressiva, o turismo é que vai ser a característica principal, e algumas ilhas, só mesmo, a agricultura, não tem nem a parte do turismo, porque não tem estrutura nem para receber, os turistas, ali como as pessoas que têm condições de pagar para ir para esse espaço do planeta, vão exigir determinados tipos de conforto, então eles nem têm condições de oferecer isso, então algumas ilhas, elas ficam mesmo, chamando a atenção nisso, e está lá naquela parte da Micronésia, que é onde tem essas ilhas que chamam bastante atenção para poder visitar. Dentro dessa ideia, vocês perceberam que chama a atenção inicialmente da Oceania, que quando a gente fala, da Austrália, desculpe, quando a gente fala da Oceania, a gente lembra logo da Austrália, que teve, não só a Austrália, mas como todas as ilhas da Oceania, teve muita influência dos povos britânicos, dos povos franceses, dos povos europeus, e muitas delas ainda sofrem essa influência dessas colônias, e que investiram muito na questão do turismo para esse espaço aí. Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido, e espero que, digamos assim, foi bom esse momento, a nossa última aula, então eu não podia encerrar essa última aula sem trazer uma mensagem para vocês, porque esse ano, eu já até falei na outra aula, esse ano foi muito complicado, a gente teve que se adaptar a muitas coisas, a ficar em casa sem poder sair, a estudar pelo celular, a estudar pelo computador, ficar sem ir para a escola, aquele local tão, vamos dizer assim, tão acolhedor, tão do cotidiano de vocês, encontrar os amigos, poder abraçar, poder, o toque mesmo, que a gente brasileira está tão acostumada com isso, então esse ano a gente teve que se adaptar a essas questões, estar o tempo todo higienizando as mãos, usando máscara, distanciamento, coisa tão surreal para a gente, até, vamos dizer, até o início do ano de 2020, nós começamos a passar isso, então vocês tiveram que se adaptar a tudo isso, foram vitoriosos, porque chegaram até aqui, muitos de vocês, infelizmente, perderam pessoas importantes na vida de vocês, sejam amigos ou parentes, e que também conseguiram, ou espero que vocês consigam superar isso, porque o homem, ele foi criado por Deus com essa capacidade da resiliência, da gente poder estar sempre, vamos dizer assim, dando a volta por cima, sempre tentando buscar a melhor saída ali daquelas coisas que acontecem. Então, eu deixo aqui para vocês uma frase, de encerramento, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, então nunca parem de sonhar, gente, estejam sempre fazendo planos maravilhosos para a vida de vocês, façam a listinha do que vocês precisam para realizar esses sonhos, estamos chegando a mais um final de ano letivo, espero que vocês tenham conseguido aprender o máximo que esse ano tão adverso foi de oferecer, tenta acionar essas dúvidas que ficaram aí fazendo novas leituras, então sucesso nessa nova jornada de vocês, nesse novo ano, que vocês vão com toda a sede mesmo para poder tirar até o atraso que nós tivemos nesses dois anos, no ano 2021, com relação à aprendizagem. Então, eu desejo para vocês tudo de bom agora nessa nova jornada de vocês, nunca parem de sonhar, e façam metas que vocês precisam para realizar esses sonhos, que os sonhos nos mantêm vivos, nos mantêm com necessidade de poder evoluir. Então, gente, um beijo no coração de vocês, muita luz, obrigada por tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer coisa que ficou, pode voltar para ir lá no canal e ir lá assistir mais uma vez ou fazer leituras ou perguntar aos professores de vocês. sucesso nessa nova jornada e um beijo da PROM. Tchau. Tchau. Tchau.